Fala galera, beleza com vocês? Tô eu aqui de novo com mais uma série de Elifute, Elifute 2020, para mobile, né? Então galera, outra série, infelizmente não posso dar continuação porque teve um problema, o jogo teve um problema e acabou não salvando, tá? Então eu resolvi começar uma nova série, que vão ter vários episódios, tá? De Elifute 2020, eu espero que vocês gostem, assim como vocês gostaram da outra, espero ter uma boa recepção e vamos que vamos, né galera? Vamos começar aqui, sem enrolação, vamos começar outra vez na América de Natal. Eu fiquei feliz porque o outro vídeo do Elifute, eu recebi, assim, visitas de pessoas de Portugal, assim, Portugal, e eu fiquei muito feliz por isso. Tanto pessoas do Brasil quanto de Portugal viram esse vídeo. E eu fiquei muito feliz por isso, muito feliz pela recepção de vocês. Eu espero poder conquistar mais o público português também, com mais esse vídeo aqui. Então vambora pro jogo, galera, sem enrolação, vambora. Vamos começar o nosso campeonato estadual com a América de Natal. Ah, outra coisinha, gente. Eu atualizei o jogo, certo? O outro jogo tava com problema no outro vídeo, como vocês puderam ver. Agora, aparentemente, o jogo está muito bem. Parabéns aí para os desenvolvedores. O jogo agora melhorou bastante, não tá mais com aquela lentidão. Então vamos começar o nosso primeiro confronto contra o Águia de Marabá. Válido pelo campeonato estadual. Então, vamos que vamos, galera. 4-3-3. Essa é a nossa tática inicial. Espero que consigamos. Vamos lá, vamos torcer agora pro nosso team. Já estamos perdendo. 1x0 pra eles. Bom, primeiro jogo, 1x1. América de Natal, 1x1. Águia de Marabá, 1x1. Já ganhamos o primeiro ponto. Elias. Deixou tudo igual. Ah, sim, gente. Uma observação pra vocês. Eu errei aqui. Acabei confundindo. Isso não é o campeonato estadual. Já é o campeonato brasileiro. Campeonato nacional. Eu acabei confundindo com... Por causa do outro vídeo. Então já estamos começando aqui na série D. Certo? Por que eu fiz com 12 times? Eu fiz com 12 times porque foi uma maneira de incluir todos os campeonatos nacionais. Como vocês podem ver aqui. Se eu fizesse com 20 times, poucos campeonatos nacionais poderiam estar disponíveis. Então pra incluir todos que o jogo oferece, eu resolvi deixar 4 divisões com 12 times cada. Só pra fazer uma diferente. Bom, já começamos na sexta posição, né? Com um ponto. Já o empate. O nosso objetivo é subir. Obviamente, né? Ou pelo menos conseguir se manter, né? Pra não ser rebaixado. Para a divisão regional. Que é abaixo da quarta divisão. A gente vai começar agora com a América de Natal. E eu espero que a gente consiga fazer uma boa temporada. Eu espero a torcida de vocês. Bom, vamos enfrentar agora o Caxias do Sul. Caxias do Sul. Que é do Rio Grande do Sul. Vamos lá começar com 3, 5, 2. E bora pro jogo. O jogo pode estar até um pouco lento. Mas ainda está melhor do que do outro vídeo, né? Como vocês podem ver. 1 a 0 pra nós. 2 a 1. Então já conseguimos nossos primeiros 3 pontos. Beto e Augusto. Agora estamos em quinto lugar com 4 pontos. Eu acredito nesse time. Eu acho que a gente pode fazer uma boa campanha. Eu acho que a gente com certeza briga pelo título aí. Da quarta divisão. Aí a Copa Nacional. Ou a Copa do Brasil. Agora está sendo um campeonato estadual. Sabe que eu estou um pouco confuso, galera? Porque geralmente se começa o campeonato brasileiro. Primeiro o estadual. Depois é o brasileiro. Aqui foi ao contrário. Por isso que eu estou um pouco confuso em relação a isso. Essa Copa Sul-Americana. Eu realmente achei que a gente iria começar no estadual. Mas... Não. Apesar de estar rolando aí alguns estaduais, né? Então vamos lá para a nossa terceira rodada. Campeonato Nacional. Já temos 4 pontos. Vamos enfrentar o Macaé também com 4 pontos. Vamos deixar o time agora no... 4-3-3. E vamos embora. Vamos torcer, gente. Vamos torcer para o time ganhar. 0x0. 2x0 para eles. E olha que eles ainda tiveram um expulso, hein? Agora caímos para o oitavo lugar. Bom, perder faz parte. Mas não significa que acabou, né? Vamos enfrentar agora o Friburguense, válido pela Copa do Brasil. Certo? Eu acho que a gente tem chance de ganhar. Vamos ver aqui rapidinho o time do Friburguense. Bom, se comparar a força do jogador deles com a nossa, a gente ganha, né? Bom que tá. A gente agora consegue ver o histórico do jogador. Vamos lá, então. Vamos no tradicional, no clássico. 4-2. E veremos nosso resultado. 0x0, primeiro tempo, eles já tiveram um expulso. Estão com um a menos. Vou tirar o Beto, porque ele já tem cartão amarelo. Então vamos tirá-lo para a substituição de Juninho. Eu sei que é um volante, mas vamos ver o que dá. 0x0. A gente teve chance de conseguir, né? Conseguir essa vitória, mas... Infelizmente, não foi possível. Mas segundo jogo, a gente vai ser melhor, eu tenho certeza. Galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, de séries, de jogos, assim, se inscrevam no canal para mais vídeos assim, tá? Eu pretendo criar, como eu disse anteriormente, eu pretendo criar essa série. Se vocês gostarem, eu vou dar continuação no segundo e terceiro episódio, tá? Esse é apenas o primeiro. Nós estamos começando ainda. Vamos lá, então, para a quarta rodada contra o São Caetano. Está em quarto lugar e nós estamos em oitava com quatro pontos. Vamos deixar o 4-3-3 ofensivo e bora para o jogo. 1x0 para nós. O pênalti, já temos um pênalti. Vamos deixar o Rômulo bater. Gol, 3x0. Voilá, vencemos. Mais três pontos na nossa conta. Classificação, quinto lugar com sete pontos. O Macaia liderando, cara, com dez pontos. É como vocês podem ver, o campeonato estadual também. Eu não entendi muito bem isso. O campeonato estadual está junto com o campeonato nacional. Está parecendo muito a realista, né? A vida real. Estava tendo um campeonato até recentemente, campeonato estadual, com o campeonato nacional. Devido à pandemia. Então, o jogo está bem realista aí, né? Como a gente pode ver. Vamos lá para a quinta rodada da Série D. Agora contra o Sampaio Correio, que é o segundo colocado. Vamos de 4x4, 2x2, ofensivo. Vamos atrás dessa... Mais três pontinhos aí. 0x0, primeiro tempo. E o nosso goleiro já levou um cartão amarelo. Espero que não seja expulso. Pênalti para eles. E gol. Vixe. Realmente no segundo... Nossa, Thiago Santos, hein? Três gols. Caiu um jogo. Já pode pedir música no Fantástico. Bom, a gente perdeu o sexto lugar, né? Com sete pontos. Está difícil para a gente, mas não é impossível. A gente tem chance ainda de ir atrás desse título ou do acesso. Como são 12 times, cada grupo, cada série, eu acredito que os dois primeiros consigam acesso. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. E como eu falei com vocês, eu optei por isso para que todas as ligas estivessem disponíveis. Vamos, então, para o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Fiburguense. O primeiro foi 0x0. Vamos agora no segundo jogo. Vou de 5x3, 2x2, defensivo. E espero que a vitória seja nossa. Já estamos ganhando, primeiro tempo. Eles empataram no fimzinho, gente. No fimzinho, eles conseguiram empatar. Eu não sei qual é o critério aqui de desempate. Não houve pênalti. E já temos a primeira demissão aqui no Elifute, né? Alexandre Galo, despedido. E Rob Fernandes veio para substituí-lo. Bom, vamos ver aqui a nossa Copa. A Copa do Brasil. Vamos ver se nós conseguimos. Como vocês podem ver, é muito time. Mas é muito, muito time. Só podia ser aqui mesmo, no Brasil. Tanto de time que a gente conseguiu. Que a gente tem aqui, né? É muito time, muito time mesmo. Galera, o vídeo está ficando comprido. Eu vou deixar para o próximo vídeo, né? O segundo episódio. A continuação da série C. Vou mostrar para vocês a classificação mais uma vez. Nós estamos em sexto lugar com sete pontos. em busca do acesso, né? O acesso para a série C. Então eu fico por aqui, galera. Se inscrevam, dê like. Se vocês gostarem, eu faço o segundo episódio. Vai depender aí de vocês. Da recepção. Do que vocês acharem. Se vocês gostaram ou não. Beleza? Falou, galera. Valeu. Valeu. Valeu.